Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser passo a passo desse biquinho de acabamento bem simples, gente. Ele é o bico rendado, né? Mas eu dei uma enxugadinha boa nele aqui, ó. Ele ficou bem facinho e bem econômico, tá bom minha gente? E aí eu fiz um tapetinho vermelho aí que eu postei já pra vocês e eu prometi que ia trazer o passo a passo. Então hoje o vídeo vai ser passo a passo desse biquinho de acabamento, tá bom? Então eu gostaria de pedir pra você já deixar o seu joinha pra mim aqui no início do vídeo. Queria convidar você também que não é inscrito se inscrever aqui no canal, ativa o sininho no modo todas que assim o YouTube vai entregar todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, tá bom? Olha minha gente que gracinha que fica esse biquinho. Esse tapetinho aqui também ficou muito, muito lindo, já foi o vídeo pra vocês aqui no canal, tá? Eu fiz na hashtag lucrando com as sobras, né? Fiz dois tapetinhos a passadeira e aí pra quem ainda não viu o vídeo eu deixo o link também na descrição aqui desse vídeo pra quem quiser tá vendo o vlog de produção que eu fiz aí com os meus restinhos de linha, né? As minhas sobrinhas de linha, ó. Então se você ficou interessado e quer tá fazendo esse biquinho de acabamento junto comigo, separa aí o seu material. Lembrando que é barbante número 6, né? Eu trabalho aqui, olha, com a agulhinha de 3,5 milímetros e eu já tô aqui com a minha base, então, ó. Já passei todos os... A carreirinha dos pontos altos fechados, né? E aí, então, eu vou fazer com vocês aqui esse biquinho de acabamento nesse meu outro tapetinho aqui, tá bom? Então, vou organizar aqui minha mesa, já retorno com vocês. Então, vamos lá! Eu já estou aqui com a minha base, né? Já fiz toda a minha carreira de pontos altos fechados e agora eu vou fechar a carreira aqui junto com vocês. Então, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha do início da carreira, fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar fazendo três correntinhas. uma, duas, três. É a altura do meu ponto alto. Fiz as três correntinhas, agora eu vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçadinha, volto aqui no mesmo lugar de onde eu iniciei as correntinhas, faço um ponto alto. Ficamos, então, com uma alcinha. Vem aqui na minha base e aqui eu vou pular um, dois pontos altos de base, no próximo, prendo um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na minha base, pulo um, dois pontinhos de base, no próximo, prendo um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na base, conto um, dois, né? Pulo dois pontinhos da base, venho no meu próximo, prendo um ponto baixo. Então, gente, ficou desta forma aqui, ó. Uma alcinha e duas argolinhas de três pontos altos, prendendo com um ponto baixo. Já dou a laçada, conto aqui na minha base um pontinho apenas, pulo, né? Um pontinho no próximo, já entro e faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Já dou a laçadinha, volto aqui de onde eu fiz o meu ponto alto e faço mais um ponto alto. Já fiquei com mais uma alcinha, olha. Venho aqui na minha base, pulo um, dois pontinhos de base, no próximo, prendo um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo dois pontinhos da base, no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na minha base, pulo dois pontinhos, no próximo, prendo um ponto baixo. Já dou a laçada, pulo apenas um pontinho, vou para o meu próximo, um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçadinha, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, observem, gente, que vai formando aqui as alcinhas onde nós vamos colocar os nossos pontos altos, tá bom? Então, vai ser sempre assim. Uma alcinha, um ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, uma alcinha. Se fosse o biquinho rendado normal, aqui seria três alcinhas, né? Mas, então, como nós estamos enxugando aqui, deixando ele mais simples e mais econômico, nós vamos fazer apenas com duas argolinhas aqui, tá bom, minha gente? Então, vamos lá por toda a nossa carreira, nós vamos fazer desta forma, ó. Terminei aqui a minha alcinha, já venho na minha base, pulo um, dois pontinhos. No próximo, eu prendo um ponto baixo. Já faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho na minha base, pulo dois pontinhos, no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três. Venho na minha base, pulo dois pontinhos, no próximo, prendo um ponto baixo. Desta forma. Já dou a laçadinha, pulo um pontinho apenas, no meu próximo, eu vou fazer a minha alcinha. Então, é um ponto alto, quatro correntinhas. Dou a laçada, e no mesmo lugar, um ponto alto, formando aqui a minha alcinha. Então, pessoal, essa daqui vai ser a repetição por todo o nosso tapetinho na nossa primeira carreira, tá? E como a gente sabe, né, que tem que ir fazendo as nossas adaptações pra poder sobrar aqui pelo menos uns dois ou três pontinhos. Não tem problema. Antes de fechar aqui nossa carreira, vocês vão fazendo a adaptação de vocês aí, tá bom? Em alguns momentos, ao invés de tá pulando dois pontinhos aqui e prender um ponto baixo, vocês podem tá pulando um pontinho, tá? Se quiser também, em alguns momentos aí, ao invés de pular um pontinho e prender a alcinha, pode pular dois pontinhos e fazer a alcinha. Isso tudo vai aí da atenção de ponto de vocês e também da necessidade de vocês aí na hora de tá fechando o tapete, tá bom? Porque dependendo do modelinho de tapete, pode ser que ele seja maior, né, o número de quantidade de pontos altos, tá? O que importa mesmo é que não tem problema, se sobrar apenas um pontinho também na hora de tá fechando, também ótimo, gente. O que não pode é sobrar, tipo, aqui, ó, tudo isso aqui de ponto que daí ele vai repuxar, certo, minha gente? Então, aí, vocês vão fazendo a adaptação de vocês, tá? Eu vou contornar todo o meu tapetinho aqui, fazendo as minhas adaptações necessárias, e a gente se encontra aqui pra fechar e iniciarmos a nossa próxima carreira. Prontinho, minha gente, tô aqui já próximo à minha carreira pra fechar aqui, né? E pra vocês verem, olha, eu também fiz as minhas adaptações. Aqui no finalzinho, ao invés de eu pular dois pontinhos de base, prender meu ponto baixo pra fazer as argolinhas, aqui eu pulei um pontinho, prendi ponto baixo, pulei um pontinho, prendi ponto baixo, pra poder tá sobrando pelo menos um aqui na hora de fechar. Tá? Eu vim fazendo umas duas ou três vezes, gente, não dava certo, né? Sobrava muito ponto, eu desmanchava, então, eu fiz também as minhas adaptações, tá bom? E o algodão doce veio vender agora. Mas eu não vou parar esse vídeo, tá, gente? Vai sair o sonzinho do algodão doce aí no fundo. A cornetinha, né? Então, vamos lá. Vou vir aqui na minha uma, duas, na minha terceira correntinha do início da minha carreira e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, pra entrar aqui, olha, dentro dessa alcinha, né? Da nossa primeira alcinha, eu vou introduzir a minha agulha, buscar o meu barbante e vou fechar um ponto baixo. Fechei meu ponto baixo, faço duas correntinhas e já fico na altura do ponto alto. Vou dar a laçada e aqui dentro da argolinha, vou colocar mais um total de seis pontos altos. Contando com este primeiro aqui que nós fizemos, nós vamos totalizar sete pontos altos dentro da argolinha, tá bom? Então, já fiz aqui dois, três, quatro, cinco, opa, seis. E sete pontos altos. Então, em todas as nossas alcinhas, nós vamos colocar sete pontos altos. Terminei aqui de colocar os meus sete pontos altos, venho aqui na minha primeira argolinha da carreira de baixo, prendo um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três. Vou aqui na minha outra argolinha, né? E prendo um ponto baixo. Ficando assim, desta forma. Já dou a laçada, venho pra dentro da minha próxima alcinha e aqui vamos colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz meus sete pontos altos, venho aqui na minha primeira argolinha, gente, e prendo um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três. Vou na minha próxima argolinha e prendo também com um ponto baixo. Então, se na argolinha aqui da carreira de baixo, né? Na primeira carreirinha do bico nós tínhamos duas. Agora, já diminuiu e ficamos com uma argolinha apenas. Já dou a laçada, agora eu vou continuar. Então, em todas as minhas alcinhas, eu vou fazer sete pontos altos, tá bom, minha gente? Então, olha, a sequência dessa nossa segunda volta aqui do bico de acabamento é essa, tá bom? Eu vou contornar todo o meu tapetinho fazendo esta mesma repetição. E aí, então, gente, eu volto com vocês pra fechar essa carreira e iniciarmos a nossa última carreirinha aqui do biquinho de acabamento. Completei, então, a minha segunda volta do bico de acabamento. E eu esqueci de falar pra vocês no início, gente. Quem tem ponto apertadinho e acha que a peça, ela vai começar a repuxar, ao invés de colocar sete pontos altos, vocês podem estar colocando nove, onze. O ideal é sempre colocar número ímpar, tá? Números de pontos ímpar dentro das alcinhas. Então, pra quem tem pontinho mediano aí, né, quem tem pontinho largo, eu acredito que sete pontos altos é o suficiente. E também pode estar colocando uma correntinha de separação na hora de você sair aqui da alcinha pra fazer a argolinha e também na hora de entrar na alcinha pra iniciar o ponto alto. Isso é pra quem tem ponto muito apertadinho, que a gente sabe que tem pessoas que tem aquele ponto bem apertadinho, né? Também o ideal pode estar usando a agulhinha de número quatro, tá bom? Então, fica a dica aí pra quem tem o ponto bem apertadinho e, de repente, o biquinho de acabamento não vai dar certo por conta disso, né? Então, gente, vamos fazer a nossa última carreirinha aqui do nosso lindo biquinho de acabamento. Então, vamos lá. Terminei aqui a minha última argolinha, vou vir aqui na minha terceira correntinha, né? Porque nós fizemos ponto baixo e mais duas correntinhas aqui pra ser o nosso ponto alto. Então, eu venho aqui, gente. E aqui também eu vou fechar com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, faço mais duas correntinhas e já fico na altura do meu ponto alto. Então, agora nós vamos fazer os pontos com picô, tá bom? Então, ó, fiz aqui as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas pra ser o meu picô. Uma, duas, três. Vou voltar aqui nessa primeira cordinha de onde eu iniciei, busco o meu barbante e aqui eu vou fazer um ponto baixo fechando o meu picô. Dou a laçada e agora eu vou pegar somente na alcinha de trás do meu ponto alto. Se você tem dificuldade, pode pegar tranquilamente sobre o ponto alto normal, tá? Mas eu vou pegar aqui por trás, olha, pra fazer um desenho bonito na nossa peça. Então, eu entro somente na alcinha de trás do meu ponto, faço um ponto alto, ó. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nessas duas cordinhas, busco o meu barbante e fecho fazendo um ponto baixo formando o meu segundo picô. Laçadinha, venho aqui somente na alcinha de trás do ponto alto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Entro aqui nessas duas cordinhas, busco o meu barbante e fecho o meu picô. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, pegando somente na alcinha de trás, faz um ponto alto. Vai ficando assim, ó, esse desenhinho aqui, né? Fiz aqui meu ponto alto, faço as minhas três correntinhas pra ser meu picô. Uma, duas, três. Entro aqui nessas duas cordinhas, fecho o ponto baixo e já fico com o meu picô. Dou a laçada, no próximo ponto vou repetir, gente. Um ponto alto, três correntinhas. Laçadinha, entra nessas duas alcinhas aqui, fecha um ponto baixo pra poder formar o picô. Laçadinha, venho aqui no penúltimo pontinho, faz um ponto alto. Três correntinhas, uma, duas, três. Vamos fechar aqui, olha, introduzir a agulha, né? Buscar o barbante e fechar fazendo mais um picô. Laçadinha, e agora no nosso último pontinho, ou seja, o nosso ponto de número sete, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Então, olha, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos com picô. Desta forma, ó. Fiz aqui, então, gente, a minha primeira argolinha aqui, né? Minha primeira alcinha de pontos altos, fazendo os meus picôzinhos. Agora, eu venho aqui nessa alcinha e prendo um ponto baixo. Olha que gracinha que ficou. Super simples, né, minha gente? Então, vamos pra nossa próxima alcinha. Lembrando que se você quiser, pode tá fazendo uma correntinha pra daí iniciar o ponto alto, tá? Pra mim aqui, eu não vejo necessidade, então, eu não vou fazer correntinhas, tá bom, minha gente? Tudo, como eu falei, é adaptação, né? Então, já dou a laçada, venho somente na minha argolinha de trás do ponto alto. Faço um ponto alto, três correntinhas. Uma, duas, três. E fecho o meu picô. No próximo ponto alto, a mesma repetição. Um ponto alto, três correntinhas. E fecha fazendo um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas. Fecha aqui fazendo o terceiro ponto alto com picô. No próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui nas duas cordinhas, fecha com ponto baixo, formando mais um picô. Laçadinha no próximo pontinho, pegando na alcinha de trás. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E vamos fechar aqui, formando mais um picô. Dou uma laçadinha, venho aqui no meu penúltimo pontinho, vou fazer mais um ponto alto com picô. Minha gente, então, a nossa última carreira é desta forma, tá bom? E no último pontinho de cada um dos sete, né? Ou seja, o nosso sétimo ponto alto é apenas um ponto alto sem picôzinho, tá? Então, vai ficando aqui desta forma. E aí, você já vem aqui na argolinha, prende um ponto baixo. E já inicia a próxima alcinha com os seis pontos altos com picô. Lembrando que o último pontinho aqui, dois, sete, ele vai ficar sozinho, tá? Sem picôzinho. Então, gente, eu vou dar a volta aqui por todo o meu tapete, fazendo essa mesma repetição, né? Como é uma carreira de repetição, não tem por que ficar gravando ela até o final, não é mesmo? Então, a gente se encontra aqui, ó, pra fechar essa nossa carreira e finalizar mais um passo a passo aqui pro canal. Pessoal, tô terminando aqui, olha, estou no meu último pontinho alto aqui da minha última alcinha. E agora, então, eu vou vir aqui na minha argolinha, gente, vou prender o meu ponto baixo. E agora, pra finalizar aqui a nossa carreira e o nosso passo a passo, nós vamos fechar aqui, olha. Bem, vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó, antes de começar o picô, tá vendo? Eu coloco a minha agulha aqui, busco o meu barbante, e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Já pode fazer uma correntinha, cortar esse barbante. E o nosso passo a passo, ele está prontinho, gente, só vai ficar mesmo os arremates que desse tapete tenho bastante, olha. Ai, meu Deus! Aí, gente, eu dou os meus nozinhos aqui, ó, e eu vou pegar a colinha pra vocês verem qual que eu uso pra colocar aqui pra selar as pontinhas pra não abrir, tá bom? Só um minutinho. Então, ó, respondendo algumas dúvidas aí, né, que vocês deixam pra mim lá no direct do Instagram, às vezes eu recebo comentário também. É essa colinha aqui que eu uso, gente, olha, é até que bom o nome dessa colinha aqui. Ela tem a 1, ela tem a 2 e a 3, eu prefiro a 2, que é o intermediário, né? A 1, ela é muito fininha, a 3, ela é bastante espessa, e essa 2 aqui, ela tá no meio, ó, pra vocês, ela é bem líquida, ó. E é, gente, cola mesmo, viu? Ué, colocou o pinguinho, deu uma apertadinha e tira o dedo, senão o seu dedinho fica aqui também. Então, é isso, tá, gente? Só pra quem tava na dúvida aí, é essa colinha que eu uso pra colar as meias pérolas, né? E pra tá colocando aqui nos acabamentos dos meus tapetes quando eu faço o arremate. Então, minha gente, terminamos aqui, olha que gracinha o bico de acabamento, olha. E aí, depois, né, gente, é só colocar numa superfície, como eu sempre falo, ajeitar bem ajeitadinho, puxar os picôzinho pra frente, né? E ficou assim, então, desta forma, o nosso biquinho reandado aqui, de uma maneira bem simples, né? Bem econômica, porque daí nós vamos gastar menos fio e fica linda a pecinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de ajuda aí pra quem tem dificuldade de tá fazendo, né? E aí, gente, deixa aquele joinha aí pra amiga Gil, me ajuda no engajamento do meu canal, compartilha esse vídeo se você achar aí que merece ser compartilhado, né? Que serviu de alguma forma aí pra você. Então, é isso, eu vou finalizando o meu vídeo, eu vou fazer uma playlist aqui no canal com bicos de acabamento fáceis, tá? Provavelmente, vai vir mais biquinhos de acabamento aí também. Então, é isso, pessoal, vou finalizando por aqui. Pra quem ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão e até o próximo vídeo!